Eu pensei que você não faria diferença em minha vida Me arrependi ao dispensar o seu amor Agora eu sofro sozinho no meu canto sem ninguém O que fazer pra você poder perdoar o meu coração Reatar a nossa paixão e ser feliz Ter o amor que eu achei que nunca quis Roda, quero ter você de volta Vou bater na sua porta Implorando teu carinho, teu coração Roda, não posso ficar sozinho Necessito de carinho Senão eu vou virar refém da solidão Roda, quero ter você de volta Roda, quero ter a sua porta Implorando teu carinho, teu coração Roda, não posso ficar sozinho Necessito de carinho Senão eu vou virar refém da solidão Ver se volta logo nos braços da paixão Eu pensei que você não faria diferença em minha vida Me arrependi ao dispensar o seu amor Agora eu sofro sozinho no meu canto sem ninguém O que fazer pra você poder perdoar o meu coração Quer dar nossa paixão e ser feliz E o amor que eu achei que nunca quis Quero ter você de volta Quero ter você de volta Necessito de carinho Se não eu vou virar refém da solidão Ver se volta logo nos braços da paixão Quero ter você de volta Eu pensei que você não Quero ter você de volta Quero ter você de volta Quero ter você de volta